Fala, guerreiro! Aqui o primeiro tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo eu quero falar pra você algumas dicas pra que você garanta, praticamente garanta, não tem como garantir 100%, mas que você aumente muito as suas chances de enganjar como soldado após o serviço militar obrigatório. Então essas dicas, pessoal, elas vêm da minha experiência, da minha experiência como oficial do exército, como primeiro tenente, segundo tenente, aspirante, me formei na mãe em 2014, caso você não me acompanha, inclusive você pode me seguir lá no Instagram, Tiago Henrique, underline Elite 1000, tá? E eu venho observando, durante todo o meu período aí na ativa, né? Eu vim observando soldados e vim observando algumas características que diferenciavam a união militar na hora dele enganjar, tá? Então pra que você entenda, lá nos batalhões que eu servi, como que funcionava basicamente o engajamento. A gente observava, né, quando chegava mais ou menos ali no final do ano, eu, comandante de pelotão, todos os comandantes de pelotão, junto com os comandantes de grupo, nos reuníamos com o capitão, comandante de companhia, e aí nós íamos ali decidir, dentro das vagas que a gente tinha, quais os militares que iam engajar, tá? Então quais os militares que iam passar ali, né, deixar de ser recruta, né, e iam poder continuar no serviço militar, tá certo? Porque eu não sei se você sabe, mas o militar, o recruta, ele cumpre ali o primeiro ano, o ano inicial do serviço militar obrigatório, tá certo? Mas nem todos esses militares, eles continuam servindo por até oito anos, né? Isso vai depender de diversos aspectos, dentre eles o número de vagas que tem disponível naquele batalhão, tá? Agora, algumas coisas você, como recruta, pode fazer pra aumentar as suas chances de engajar, de deixar ali de ser recruta e passar a ser um soldado e poder servir até por oito anos, tá? A primeira delas é ser disciplinado dentro e fora do quartel. Por quê? Porque normalmente a gente sempre olhava lá, cara, o militar teve tal alteração na rua, foi pego sem habilitação, o militar, ele brigou com a esposa e foi parar na delegacia, ah, esse cara aqui é um cara que dá muita alteração no serviço, ah, esse aqui já deu uma alteração com armamento, tá? Ah, esse cara aqui, ele faz corpo mole, então tudo o que você faz durante o ano vai ser colocado lá, a gente chama no batalhão de caveirinha, né? Onde tudo relacionado ao militar vai sendo colocado ali, tudo que o militar faz de bom e de ruim vai sendo colocado no caveirinha dele, tá? Então tudo ali, principalmente coisas relacionadas aos aspectos disciplinares, pesa muito no momento em que a gente vai decidir se você vai engajar ou não, tá? Então, ser disciplinado principalmente, principalmente, tá? Em coisas que a gente considera sérias, ou seja, coisas relacionadas a armamento, a serviço, alterações fora do batalhão, tá? Então é importantíssimo que você seja alguém que é disciplinado dentro e fora do batalhão. A segunda coisa é você se diferenciar positivamente, tá? Então se diferenciar positivamente significa o quê? Ter um bom condicionamento físico, você não precisa ser o melhor condicionamento físico do batalhão, mas ter um bom condicionamento físico, um condicionamento físico acima da média, é importantíssimo, você pode ter certeza, tá? Você não vai ficar fazendo bacharia na corrida, não vai ficar passando mal no TFM, tá? Então se diferenciar positivamente. Seja alguém pró-ativo, tá? Que tá sempre ali sendo voluntário, que tá sempre ajudando demais, que sempre que tem alguma missão você tá lá pra ajudar, tá certo? Se diferenciar positivamente. Isso não quer dizer que você vai ser aquele cara baba-ovo, aquele cara que vai estar o tempo todo, né? Porra, caiu o negócio da mão do sargento, você vai lá buscar, toma aqui, sargento. Não, ninguém gosta dessa porra, não. Ninguém gosta de baba-ovo dentro do quartel, não. Mas você vai ser um cara pró-ativo, um cara que se destaca em tudo que faz. Quando você participa da missão, você dá o gás, você não fica embaixo da árvore ali mexendo o celular na sombra, você vai lá e dá o gás. Mas seja numa missão real, que de repente você vai participar como recruta, seja numa missão rolha, numa missão tipo uma faxina, você vai ser alguém que se destaca positivamente, tá certo? E a outra coisa aqui, ó, é que é importantíssimo que você seja indispensável, tá? Lógico, ninguém é indispensável, tá? Nem o coronel, nem o general, eles não são indispensáveis, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dentro das funções que você faz, é importante que você seja importante, que você não seja mais um. Então, por exemplo, se você é alguém que domina uma área de... domina informática ali, você é um cara que digita bem, que sabe mexer bem com o Excel, com o Word, pô, procura ver se você não vai trabalhar ali em alguma sessão mais técnica da companhia, na sargento de ação, por exemplo, tá? Se você é um cara organizado, vê se você não vai trabalhar ali junto com um subtenente, tá? Se você, de repente, quer ali passar mais tempo ali servindo, pô, quer de repente ficar os oito anos, faz o CFC, tá certo? De repente, comece a fazer um curso técnico ali, tire a sua habilitação, se você já tem idade, a sua habilitação D, tá? Pra que você, de repente, vá trabalhar como motorista no pelotor de manutenção e transporte do batalhão, tá? Então, se diferencie, tenha algum tipo de habilidade, algum tipo de função que você cumpre melhor que os outros, ou que só você cumpre, às vezes, tá? Isso vai ser importantíssimo. Por exemplo, você tem o curso técnico de enfermagem, tá? Então, vai lá e perua pra fazer o estágio de atendente, tá certo? Se no seu batalhão tiver... Perua pra ir trabalhar como atendente se tiver um posto médico dentro do seu batalhão, tá? Perua pra você, de repente, fazer o CFC, tá? E ser um cabo atendente, tá? Aqui na Amazônia, a gente tem essa função de atendente dentro dos pelotões, né? Porque os pelotões, normalmente, eles ficam bem isolados. Mas, assim, o que eu quero dizer é, se diferencie, seja alguém que é indispensável, né? Porque isso vai, obviamente, pô, o cara vai olhar pra você, Ah, esse guerreiro aqui, ele tem que continuar porque ele é o único cara que pilota a embarcação no pelotão. Então, ele tem que continuar, ele tem que reengajar. Tá? Então, seja alguém diferenciado. Então, se você fizer essas três coisinhas que eu falei aqui pra você, tá certo? Não dar alteração, né? Ser um cara que se destaca positivamente, ser alguém diferenciado, as suas chances de reengajar vão ser muito, mas muito altas. Isso serve não só pra... Se você é recruta e vai engajar, Mas, até se você já é soldado, antigo, já tem dois, três anos, e quer continuar reengajando até completar os oito anos, tá? Isso serve pra você também. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Destrói o like aí. Fé na missão. Não esquece, você pode me seguir também lá no Telegram. O link tá aqui na descrição, tá certo? Você vai curtir muito. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.